Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje, mais do que nunca, o vídeo tá babadeira! Ó, pra começar que já deixa aquele teu like lá, tá? Bonitinho aqui embaixo pra me ajudar. Porque eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo e além do vídeo de hoje tá babado, é o segundo vídeo em menos de duas semanas de comprinhas. Então me ajuda lá, deixa o seu like, já se inscreve se você é novo por aqui. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no nosso canal. Bora que eu já vou começar com essa maravilha. Hoje tem bastante marca, achei muita marca massa. Olha esse que lindo, é uma jardineirinha da Forever. Vou deixar aqui na tela em algum lugar pra vocês verem a etiquetinha dela. Tá novíssima, cara! Nossa, eu achei muitas peças novinhas. Essa blusinha aqui já é conhecida aqui no canal, né? Vocês já viram também de brechó, já mostrei em algum dos videozinhos de comprinha. Mas olha que bonitinho! Mas é mais fofa, né? Dá pra usar no verão, no inverno. Dá pra colocar uma meia calça e tal aqui também, que ia ficar show. Mas ela é linda! Linda, linda, linda. Tá bem novinha, branquinha. Tem esse detalhezinho aqui. Show de bola, né? Hoje meu cabelo tá super armado, tava chovendo. Vai começar a fazer um frio aqui, gente. Tá um ventinho lá fora. Agora eu tô aqui assim, porque tá tudo fechado com o aquecedor ligado. Mas lá fora tá um vento frio. Vamos pra próxima peça. Olha que amor, gente! Esse suéterzinho. Coisa mais fofinha. Ó, ele tem esse detalhezinho aqui na gola. Ele é todo malhadinho assim, né? Cinza, preto e branco. E é bem basiquinho, mas é aquele basiquinho arrumadinho que você coloca com uma calça de alfaiataria, assim. Ou, né, até mesmo uma saia, alguma coisinha assim. Ele já dá um tchan no look, né? Bonitinho demais. Eu amo essas basiquinhas, assim, com uma proposta mais diferente, um recorte. Então, achei tudo. Foi dois reais essa aqui também. Ah, e essa é tudo da Forever também. Olha essa pecinha aqui, mimosa. Ó, da Forever. Tá linda, super novinha. Foi dois reais essa também. Bem feminista e fogo dos machistas. Ó, ela é um tecidinho super delicado, transparentinho, assim, um tulezinho. E tem um bordado de lantejoula escrito feminist. Então, achei tudo pra você jogar com até esse top de rendinha que eu tô aqui por baixo, que eu tô usando muito com tudo. Que eu adoro, acho super confortável esse topzinho. Dá pra colocar ela com ele, jogar uma saia. Ah, inclusive, já vou montar até um lookinho aqui, ao vivo. Peraí, deixa eu pôr a camisa que eu vou mostrar depois aqui. Mas, olha. Me diz se não montava um look e tanto. Ai, peraí. Não sei se eu vou conseguir. Peraí, peraí. Olha lá. Gente, que linda. Olha. Já dá pra ter uma ideia, né? Vocês vão me perdoar. Não desistam de mim pela minha preguiça de provar hoje. Mas, olha que tudo. Eu queria gravar esse vídeo rapidinho pra vocês. Olha que amor. Essa saia também. Peraí, já vou deixar a blusinha ali. Olha que amor também essa saia, cara. Muito linda. Precisa passar um hidratante no couro, que ela tá meio ressecadinha, assim. Eu já lavei e tudo. Mas não hidratei ainda o couro. É couro genuíno. Ela é uma midi, tá? Linda, linda, linda de couro. Foi R$10,00 também. E, olha, ela tem esse detalhe aqui na frente, que fica uma fenda linda. Então, ela é lápis, sabe? Dá aquela no corpo. Eu acho que é uma peça, assim, que tem uma proposta tão legal. Vai ficar linda num look bem chiquérrimo. E por falar em chiquérrimo, gente, essa camisa da Zara é o Kiard Belíssima. Olha, ela tem um detalhe aqui, acolchoadinho, na manga. E ela é toda com uns botõezinhos e ela é de cetim, coisa mais bela do mundo. Então, assim, imagina isso aqui. Até como a saída de praia funciona, né? Eu adoro essas camisas, assim. Tenho várias, assim. Inclusive, que eu comprei em vários brechorros aí por aí na vida. Mas essa de cetim com essa ombreira aqui, acolchoadinha, achei tudo. Ó, ela fica um detalhe, assim, quando você veste. Tá vendo? Ó, na parte de trás também. Dá pra enxergar legal. É muito fofa essa camisa. Ó o detalhe dos botões dela. São todos em uma madre pérolazinha, assim, ó. Olha que fofo. Ó, Eiber. 11,12. Mas, cara, serviu perfeita pra mim. Serve, acho que, mais ou menos, um 34, 36. Mas pra essas calças, assim, que geralmente elas são mais largas, que é uma jogger. Uma jogger, né? Que é muito parecida com essa aqui, que eu já vou mostrar. Por isso que eu tô com as duas aqui na mão. Mas, ó, ela tem esses detalhes. Então, como ela já tem uma forma maior, elas costumam ter uma forma maior. Não importa ela ser do kit. Serviu certinho. É da Eber Crombie. Tem esse detalhe aqui, ó, do cadarço dela. Todo bonitão, sabe? Bem... Bem diferentona. Ela tem, ó, o bolso mais pesadinho ainda também. Adoro essa cor, né, gente? Vocês já sabem. A louca do verde. Ah, esse vídeo não podia ficar sem peça verde, né? Porque o outro também foi compras verdes de inverno. Essa daqui não podia faltar. Tanto que a próxima também, a verde também, é a mesma pegada. Mas eu não podia deixar de levar, cara. Porque essa daqui é da Guess. Chora nessa etiqueta, cara. Perfeita. Ela tá novíssima. Olha aqui. Da Guess. Originalíssima essa peça. Super perceptível, ó. Inclusive aqui com o código e tal, não sei o quê. Ela tá bem novinha. Então, assim, ela é tudo também. Tem esse detalhe, esses bolsos meio pesadões, assim. Ela é meio chunky. Ó, ela também tem aquele pedalzinho aqui. Como é o nome disso? Esqueci. Ribaninha. Essa ribaninha aqui. E é mais ou menos a mesma pegada da outra. Só que ela é um pouco maiorzona, mais pesadona. Mesmo aquela outra ali da Eber fica mais justinha, né? Mas essa aqui já fica mais pesadona. Pra você colocar com coturno e tal, ou até com coturno de salto, gente. Adoro esse tipo de calça super em alto. E esse verde, amo tudo pra mim. Tudo para todos. Também de calça, que eu achei lá uma banca com várias calças legais. Comprei essa daqui. Ah, gente. As duas calças foram cinco cada uma, tá? Essa aqui também cinco reais. Só uma outra ali que eu vou mostrar que foi dez. Ó, essa é da Poo também. Ó, da Poo. E ela é de cintura alta. Pretinha também. Um jeans preto, né? Jeans escuro. E não tem muito segredo, gente. Uma calça básica. É uma estilo long, assim. Mas ela já é um pouquinho mais curtinha, sabe? Já é mais macapre. E ela tem um detalhe de um passador, assim, aqui, diferente. Não sei se veio com ela, gente. Acho que alguém colocou, porque o passador acabou caindo. Se bem que não, porque a costura, ó, é bem igual de todos os passadores. Mas, assim, uma calça básica não tinha nada, assim, dessa cor, desse tom de jeans, assim. Eu gostei da modelagem dela no meu pé, que ela fica um pouquinho mais curtinha, sabe? Agora também uma peça super fofinha, mimosinha. E esses shorts de setinha, setinadinho, assim. Tem essas flores. Ó, ele não tem uma marca conhecida. É INSP. Ó, INSP. Foi R$2,00. R$2,00 também esses shorts. Coisa mais linda, ó. Lembra, né, que eu falo que quando tem o carimbinho aqui é porque é R$2,00. E, ó, ele tem a barra toda com essa rendinha linda, toda trabalhadinha. Que dá um charme. Então, você põe com uma blusa preta, um suéter. Uma meia calça, um escarpão. Que tá ali, inclusive, que eu vou mostrar um escarpão que eu comprei. Segura aí. Rindo, né, gente? Por R$2,00. Fala sério, né? Uma peça dessa super chiquezinha. Você ir numa jantinha por aí. Isso aí, a noite, tomar um vinhozinho. Show. Ah, essa aqui é super legal, a proposta dela. Eu peguei aqui, assim, ó. A louca do Animal Print, né? Vocês já sabem que eu sou. Mas, assim, ela pode ter duas propostas bem legais. Pode ser uma saia. Então, você vai colocar ela aqui. Pode transpassar ela aqui, ó. Uma saia transpassadinha, que você vai ajustar ela aqui na cintura. Pode ser usado como saia, mas também você pode colocar ela como uma blusinha, ó. Então, ela pode ficar uma frente única, assim, pra você usar com dins, uma sainha, alguma coisa assim. Eu adorei a proposta. É uma peça super diferente. Vocês sabem que eu adoro essas peças diferentes. Ela parece básica, mas ela tem várias maneiras de usar. Então, você pode usar, assim, usar transpassado, usar como tomara que caia também, ó. Funcionaria, tá? Então, assim, eu adoro essas peças super versáteis, que é o caso dessa daqui, que também foi R$2,00. Achei em tudo, gente. Aí, Leves, né? Ai, eu fico tão feliz quando eu acho essa etiqueta aqui, ó. No brechó. Cara, eu sou apaixonada pelos jeans da Leves. Sério. Eu acho que não tem igual. Essa é muito parecida com uma que eu já tinha encontrado em uns vídeos atrás, aí, que quem acompanha deve perceber. Mas ela tem zíper e aquela outra são vários botões. Então, eu gostei muito. O jeans dela é um pouquinho diferente da outra. Peraí que eu vou pegar a outra pra mostrar. Olha lá. Trouxe aqui pra vocês verem, ó. Ela também é da Leves. Essa que eu falei que eu também tinha comprado. Mas ela tem os botões, tá vendo? Diferente dessa daqui, que tem o zíper. Então, elas são muito semelhantes, ó. Tanto em tamanho, mas os jeans são bem diferentes. E essa daqui, ela é um pouquinho mais larga na boca, assim. Ela já é mais uma wide. E essa daqui já tá mais pra uma flare. Ela já é mais ajustadinha, assim. E daí, abre na barra. Então, ela já tá mais pra flare. Gente, essa calça aqui, eu fiquei com um bundão. Vocês não têm noção. Vestiu tão bem, tão bonita. Então, assim. Eu amo esse jeans da Leve. Sempre que eu acho. Não me interessa. Se eu já tenho parecida, eu levo. É porque eu uso muito jeans. Então, vale demais a pena. Essa aqui foi 10. Aí, também, bem basiquinha. Comprei uma leggingzinha, ó. Foi 2 reais também. Tá bem novinha. É bem gostosinho o tecido. Eu achei uma estampinha boa, assim. É uma oncinha, mas não é uma oncinha tão cheguei, sabe? Então, você já consegue usar ela com marrom, com preto, com branco, com bege. Já é uma coisa mais, assim, uma oncinha tão oncinha. Então, eu adoro pra usar com bota. Até pra ir pra academia, funciona, né? Então, assim, legging também é uma coisa nunca demais. E eu adorei. Essa aqui tá super novinha também. Aí, já partindo pros acessórios, eu tenho mais duas peças pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui foi 5 reais. É um cintinho. Também lindo. Tá super novinho, ó. Você percebe que ele tá novinho? Ele é assim mesmo. É o estilo dele. É um dourado, assim, mais envelhecido. Tá? Mas você vê que ele tá bem novinho porque a parte de dentro dele, ó. Tá vendo? Tá quase utilizado. Não tem nenhuma escoriação, nada. Então, eu adorei essa cor. É um dourado super bonito. Eu acho que chama atenção, né? Dá uma acendida em algum look mais monocromático. Eu amo o cinto. Acho que faz toda a diferença por esse preço. Show de bola, né? Ah, ele é de couro, tá, gente? Ele é de couro. Aí, a última pecinha que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse escarpão. Olha que tudo. Lindo, né? Bem basicão. Eu não tinha nenhum escarpão todo preto. Olha como ele tá novinho, ó. Olha aqui. Foi 10 reais esse aqui, hein? 10 reais. Então, ele é da Vicenza. Olha, gente. Se a pessoa usou uma vez isso aqui, foi muito. Porque ele tá super, super, super novinho. Então, ficou lindo no pele. Já não é tão comprido o bico. Já é um bico um pouquinho mais estreito. Eu gosto bastante desses modelinhos, assim. Eu não tinha nenhum todo preto. Eu acho que, né? É muito bom a gente ter um pretinho, assim, no guarda-roupa pra usar com tudo, né? Isso aqui vai com tudo desde o... Ele transita desde o trabalho até pra uma ocasião mais informal. Então, eu achei tudo por 10 anos, cara. Gostei demais. E aí, gostaram do videozinho de hoje? Já se inscreveu nesse canal e deixou seu like, então, pra me ajudar a trazer sempre esse conteúdo aqui pra você. Eu peço sempre o meu biscoito e agradeço já o seu view até aqui, gente. Muito obrigada sempre pelos comentários de vocês. Eu nunca vou ser grata o suficiente. Eu adoro que vocês interajam comigo. Vocês são sempre muito queridas e muito carinhosos comigo. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo. Tchau!